Em continuidade, a minha entrevista aqui com o Guto Sari, ele vai falar agora sobre a Michele Bolsonaro. Guto, a palavra é sua. Pois é. Então, de novo, mais uma vez, eu escutei uma música, né, que não era muito legal para a Michele, né. Foi de uma turma aí, só tem uma banda esquerda, né, que fez uma música muito agradável. Então, também compus uma em homenagem à Michele. Então, essa que está tocando o musical, é uma em homenagem à Michele Bolsonaro, a primeira-dama. É, e ele, de domingo, na passeata, em praude de Bolsonaro, ele vai estar presente comigo. E eu aproveito aqui a oportunidade para dizer o seguinte, de 2018 para cá, nós, os paraquedistas, participamos, participamos de várias carreatas e passeatas, sem a presença de Bolsonaro. Agora, os coordenadores dessa passeata, dessa motociata domingo, anunciaram motociata em prol de Bolsonaro. Que vai ser tudo filmado e vamos mandar para o presidente. Quando ele vier aqui em Recife, ele vai ver que a motocicata foi um espetáculo, com a presença dos paraquedistas. Porque Bolsonaro era nosso irmão no condom. Ele adora moto. Então, estaríamos presentes com as 15 a 20 motos no próximo domingo. E o Gusto Salles vai estar presente com a gente também aqui. Com toda certeza. Com toda certeza. Então, meus amigos, o convite está de pé, não foi nada cancelado. Torna a frisar, motocicata em prol do presidente Bolsonaro. Vamos levar cartazes, banning, solicitando voto auditário, urnas com voto auditário, impresso. Vamos solicitar também prisão em segunda instância. Então, Bolsonaro vai assistir e vai ficar muito feliz. Conto com a presença de todos vocês.